A nossa missa de abertura do Congresso Eucarístico Nacional será no dia 13 de maio, às 19h, na Esplanada dos Ministérios, no ponto mais central de Brasília. Coração político, coração um pouco geográfico, né? Coração também, nós podemos dizer, nesse momento, coração religioso do país. E vamos abrir com a abertura do jubileu, vamos abrir com esse sentido do jubileu. O jubileu na Bíblia era um ano em que se descansava, se deixava descansar a terra, se voltava as propriedades aos primeiros donos, se recompunha a justiça social, se renovava a aliança com Deus. E nós queríamos que esse momento do Congresso Eucarístico nos 50 anos de Brasília signifique para nós, nesse jubileu da arquidiocese e da cidade, uma recomposição da nossa vida. E temos razões muito grandes para isso, sobretudo com essa última crise política que nós tivemos aqui, estamos passando no Distrito Federal, que envolve muitas pessoas, que envolve uma cultura de corrupção que está ligada não só aos nossos representantes, mas muitas vezes está também dentro de nós mesmos e que precisa ser renovada. Então a ideia do jubileu me parece que ganhou muito mais força para nós celebrarmos bem. E no centro desse jubileu é a Eucaristia, que é a presença do nosso Deus. Esta missa será celebrada por, esperamos, de 300 a 400 bispos que estarão aqui em Brasília para a 48ª Assembleia Geral da CNBB, que estará terminando nesse dia. Essa missa, se Deus quiser, vai ser celebrada com a presença mais ou menos de 8 mil padres, assim nós esperamos, que virão do Brasil inteiro para celebrar conosco a sua jornada sacerdotal neste dia 13 de maio e depois participarão seguramente da missa à noite. E será o momento, digamos, em que todos os peregrinos do Brasil e a nossa população de Brasília estará presente. Estamos preparando com muito carinho todos os detalhes. Tudo nos desgasta muito no sentido também dos gastos econômicos, são altos. Nós queremos que esse altar seja um altar muito significativo. Nós queremos que toda a parte de som, a parte de imagem que aparecerá nesses grandes telões na praça deem muito conforto às pessoas. Estamos pensando até em banquinhos, banquinhos de papelão que todos poderão ter em mão por um real e que poderão montar e desmontar botando numa pastinha de plástico para não ficar de pé durante as cerimônias, poder sentar e estar um pouco mais confortável. E como é uma coisa assim muito simples, depois a gente poderá até jogar fora se quiser. E digo a vocês, é bastante resistente, vai aguentar e nós queremos que seja a esse preço para ser uma coisa para todo mundo pegar. De modo que haja essa facilidade. Então, nós esperamos que seja uma grande festa da Eucaristia, uma grande festa de unidade da Igreja em torno deste altar monumento.